A comunidade judaica paulista se reuniu para o ato central de Yomashua, no memorial da imigração judaica e do holocausto, que contou com o apoio da juventude da Fizesp, fundo comunitário, conselho juvenil judaico-sionista e toda a comunidade judaica. A sinagoga do memorial do holocausto recebeu convidados, representantes comunitários, jovens e sobreviventes para relembrar. A história que todos os dias tem que ser falada veio da memória de quem sobreviveu à maior tragédia da humanidade, em que 6 milhões de judeus foram mortos, além de outras etnias. No ato central de Yomashua, também se relembrou os 80 anos do levante do gueto de Varsóvia, a maior revolta judaica contra a Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra Mundial. Lembre-se que no holocausto, faleceram só indarrar 400 padres católicos, testemunhas de Jeová, também ciganos da etnia roma e também pessoal com deficiências físicas e não esquecemos também dos pessoas do LGBT. Perante Deus somos todos iguais. Então é o nosso dever dos sobreviventes transmitir para as novas gerações o que aconteceu e para eles conseguirem transmitir para os jovens das gerações deles e das futuras gerações, para isso serva de missão de uma vez para sempre e também explicar para aquelas nações que ainda negam a existência do holocausto que isso de fato existiu. Lutar contra o antisemitismo é a nossa tarefa, talvez, mais importante. O dia de Yomashua, a lembrança do holocausto, é uma oportunidade para nós dizer essas coisas novamente, apresentar essas coisas a novas gerações, recordar para não esquecer. Hoje eu contei sobre a história da minha mãe, eu sou o segundo geração do holocausto, e para mim, pessoalmente, é importante contar essa história para que todos nós não vamos esquecer. Ter Israel é o porto seguro dos judeus. Após a guerra, o país foi reconhecido e isso mudou a vida de uma nação judia. Dirigentes comunitários têm como dever relembrar e lutar na diáspora a continuidade do povo judeu e para acabar com o antissemitismo. O povo judeu sempre foi perseguido. Se você for ver bem, há pouco tempo atrás, nós, na Agadá do Sede de Pesach, nós falamos que sempre vai ter uma pessoa querendo nos destruir de geração em geração. E é por isso que cada vez mais nós temos que passar para gerações novas, que nós temos que nos proteger, proteger a nossa comunidade, combater o antissemitismo. Isso é muito importante, não só o antissemitismo, mas também o antisionismo. Israel é o nosso diamante azul e branco, como a Lara sempre falou quando ela presidia a Divisão Feminina do Fundo Comunitário. Israel é o nosso porto seguro e nós temos que proteger as comunidades na diáspora e o nosso hereto israélite também. Fernando, 75 anos do Estado de Israel e sabendo que hoje os judeus têm um lugar, que o Shoah não vai mais acontecer. Como que você vê o dia de hoje em meio a tantas coisas acontecendo, mas sabendo que tem um porto seguro? Estela, a tua pergunta é muito inteligente e coerente com o momento que a gente está vivendo. A gente sabe que a data de Alma Shoah foi criada como um feriado em Israel. Israel se lembra, vamos dizer, não se comemora, mas se lembra a data, se lembra o momento do holocausto. E saber que a gente tem hoje um porto seguro, que é Israel, nos faz refletir que talvez muita coisa não teria acontecido. Então hoje a gente tem essa segurança. E a diferença, a gente pensa muito nisso, né? Esse é o momento que o judeu realmente relembra para jamais esquecer o que aconteceu com a nossa comunidade. O fundo comunitário é muito ligado a esse tema do Shoah. O fundo comunitário, a gente que implantou, que jovens das escolas judaicas vão para a Marcha da Vida. A gente começou isso, a gente ajuda hoje as escolas para a Marcha da Vida. E a gente também tem a nossa Marcha da Vida universitária. Cada ano saem jovens que vão para testemunhar o holocausto e para voltar com essa mensagem de nunca mais. Infelizmente é um tema muito atual. A gente viu o que aconteceu na Unicamp, viu banheiros de faculdade serem pichados. Então a gente não pode baixar a guarda. Mas graças a Deus, hoje com o Estado de Israel, acho que é nunca mais mesmo. Na mesma hora do Ato Central, as torres do Congresso Nacional em Brasília foram iluminadas com a frase Holocausto nunca mais, uma iniciativa da Conib com o apoio institucional do Congresso. Essa noite é sempre muito marcante em todos os momentos, todos os anos. Eu acho que a gente tem dois compromissos. Nós temos um compromisso com a comunidade judaica e a gente tem um compromisso com a sociedade em geral. Então essa iniciativa da Conib com o apoio do Congresso é extremamente importante. Tem um simbolismo muito especial. A projeção da frase Holocausto nunca mais nas torres do Congresso Nacional mostra a importância dessa temática nos tempos atuais. Então é absolutamente atual falar da luta contra o nazismo. O Hazan recitou o Kadesh e rezou para os sobreviventes do Holocausto. E as seis velas foram acesas em memória aos seis milhões de judeus que morreram no Holocausto. Uma forma de homenagear representantes da comunidade que lutam pela continuidade do judaísmo. Na primeira vela foram chamados dirigentes comunitários. Na segunda vela, rabinos e educadores. Na terceira vela, as mulheres representantes da comunidade judaica. Na quarta vela, os profissionais da comunicação da comunidade judaica que diariamente trazem as notícias. Na quinta vela, muitos jovens acenderam e falaram da herança da continuidade da história ser sempre relembrada. E a sexta vela foi acesa pelos sobreviventes do Holocausto. Acho que quando a gente estuda a Shoah na Tunuah, a gente fala muito sobre a importância da juventude naquele período. Como as Tunuah foram muito relevantes para resistir, tanto mantendo a nossa cultura viva e nossa educação viva dentro dos guetos, como nos levantes e nos momentos de resistência mais física. Enfim, acho que quando a gente vem aqui com a blusa da nossa Tunuah, com o nosso tilboshet, a gente vem representar isso. Vem representar a importância da juventude na comunidade. Acho que o Teckes hoje falou bastante disso e a gente está bem satisfeito com essa posição. Marcel, grande representante da comunidade judaica há 27 anos, trazendo notícias e os eventos da comunidade. Hoje, como que foi ser homenageado acendendo uma vela? Olha, foi uma honra a mídia judaica acender essa vela. Foi a primeira vez que isso aconteceu e eu me senti muito honrado. Há 27 anos a gente mostra o sobrevivente do Holocausto e da Shoah. Então, realmente, foi uma honra para a gente, para toda a mídia judaica. A sirene do memorial foi tocada igual em Israel, para um minuto de silêncio em memória às vítimas da Shoah, finalizando a cerimônia com a Tikva, o hino de Israel. É uma noite emocionante. É sempre muito bonito receber sobreviventes, líderes comunitários. Mas o que mais me emociona mesmo é ver a sinagoga cheia de jovens, que é a nossa futura geração, como que eles se inspiram nos sobreviventes, nos seus relatos, nos seus depoimentos, nas suas histórias. Eu costumo dizer, nós jovens somos uma geração privilegiada. É a última geração que vai ter essa convivência com sobreviventes. Então, para eles poderem ter essa experiência de escutar um relato, uma história, um depoimento diretamente de um sobrevivente, isso é um preço incalculável. Com o fim do evento, todos foram convidados a visitar a exposição até o último suspiro, Uma apresentação itinerante aberta ao público e realizada pelo Conselho Juvenil Judaico-Sionista. Além de vários eventos sobre a Shoah, promovidas pelo memorial. No memorial, sempre temos eventos relacionados a Shoah, o holocausto. O memorial está aberto, com uma exposição permanente sobre o holocausto. Nós temos também uma exposição que estará aberta ao público sobre os jovens, qual foi a missão dos jovens na Shoah e a resistência judaica promovida pelos jovens durante o holocausto.